Olá família LLM, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada né pra vocês que assim como a Rê eu costumo madrugada Oi Rê, oi, vídeo novo pra vocês, vídeo novo no ar e o vídeo de hoje tá super especial, super, super, super especial E com certeza foi esperado por muita gente aí, então enquanto a Rê solta a vinheta vocês já podem o que? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, deixando aquele joinha super importante Logo, logo, volta aqui comigo hein Então gente, como eu disse aí no início, o vídeo de hoje é super especial Porque algumas pessoas já vinham nos cobrando essa indicação e outras sugeriram muito Vocês sabem, tudo que vocês sugerem aqui no canal, tudo que vocês pedem pra gente dentro do nosso possível Claro, a gente vai atrás, procura, assiste até pra gente poder ser bem transparente aqui com vocês E assim, só uma palavra pra definir essa indicação de hoje, essa websérie que eu vou indicar Paixão, muita paixão, a websérie é fantástica Eu tô me referindo à websérie brasileira Patrícia E para quem ainda não conhece, Patrícia é uma produção totalmente BR Escrita e dirigida pela cantora, compositora, escritora e atriz Yves Consday Vocês sabem que quando a gente gosta de uma coisa que a gente gosta mesmo né Eu posso dizer que eu amei, Patrícia, então bora conhecer um pouquinho mais a fundo a história Hoje o jantar é por minha conta Patrícia Um relacionamento desgastado pelo tempo e por atitudes pequenas em diversos aspectos Uma mulher cheia de vida, mas que tem a cada dia se sentido mais morta e oca por dentro Patrícia Fatioli, interpretada por Caroline Bezerra É uma chefe de cozinha linda e dedicada à família Que no caso se resume ao rude marido Carlos, personagem do ator Giovanni Rupa E ao doce e reprimido filho Lucas, brilhantemente interpretado por Samir Moreira Além de mãe e esposa exemplar, Patrícia também é uma excelente profissional Em busca de evolução e crescimento em sua área É quando surge em seu caminho Lívia, interpretada por Paula Muricy Uma gentil e atraente jovem fotógrafa que mais que seu trabalho acabará revelando junto sua alma A apresentando a novos e inesperados sentimentos Sentimentos esses que abalarão o mundo e as estruturas de ambas Mas engana-se quem pensa que somente as duas ganharam nosso coração nos arrancando suspiros Outros personagens fortíssimos também prometem altas emoções ao decorrer da história Como a bela e confusa Rafaela, vivida pela atriz Gabriela Garcia Aster Envolvida em sua paixão não correspondida pela amiga de infância Lucas, em sua luta existencial pelo direito de poder ser quem realmente é Tendo que enfrentar a barreira de preconceito erguida por muitos, principalmente por seu pai com certeza E Marília, personagem da própria Eve Consday Uma mulher interessantíssima, porém solitária Que apesar de atuar como psicóloga, lidando constantemente com as questões alheia A sua Patrícia, ajudando vários pacientes em seus dilemas íntimos Sofre secretamente a dor de ter sido decepcionada por alguém que tanto amou A sua Patrícia Interpretada pela Patrícia Matos Olha só quantas Patrícias prontas para isso Amizade Cumplicidade Conflitos Mais conflitos Sedução Eis que chegamos a uma das mais impactantes aberturas de webséries Que eu já tive a honra de ver aqui na internet Patrícia, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores coisas disponíveis atualmente em pessoal E... Aliás, tem três pessoas que poderiam falar bem melhor dessa web incrível pra vocês Olha aí quem Olá, fãs e seguidores do canal Lésbicas da Mundo Mundial Tudo bom com vocês? Olá, seguidores e fãs do canal Lésbicas da Mundo Mundial E aí, canal Lésbicas da Mundo Mundial Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Muricy Eu sou atriz E eu interpreto a personagem Lívia na websérie Patrícia Eu me chamo Karine Bezerra Sou atriz E vim aqui falar um pouquinho da minha personagem Patrícia Eu sou Yves Cozendei Escritora e diretora da websérie Patrícia Que, se você ainda não viu Vai lá no YouTube procurar a gente Que a primeira temporada já está toda disponível pra vocês, tá bom? Patrícia Que é uma personagem cheia dos complexos Uma personagem que é casada com o Carlos Eles têm um filho chamado Lucas E ela é uma chefe de cozinha Bom, aí tá tudo bem Só que ela resolve fazer o seu site Com receitas simples Pra as pessoas poderem aprender em casa E ela contrata a Lívia Que é uma fotógrafa As duas começam numa relação amigável Mas com isso as coisas vão mudando Vão crescendo Patrícia estreou dia 6 de dezembro Lá no meu canal do YouTube Yves Cozendei E a gente tem seis episódios nessa primeira temporada Essa obra é totalmente independente Filmada pelo meu celular E com a trilha sonora autoral Juntamente com os instrumentais do Henrique Lima Tudo que eu precisava era juntar meu material Pegar meu celular E gravar essa história incrível pra vocês E o que falar dessa websérie, gente? A história, a trama principal Conta um pouco da vida da Patrícia Uma chefe de cozinha Casada com o Carlos Tem um filho com ele, o Lucas E de como ela começa a repensar Sobre algumas escolhas e pensamentos Que ela teve durante a vida dela Ao conhecer Lívia A gente fala sobre amor Sobre o conflito dele E muito mais O que me inspirou a escrever Patrícia É observar Patrícias à minha volta Patrícias essas que são mulheres heterossexuais normativas Que estão no relacionamento há bastante tempo E não se dão conta de que estão empurrando com a barriga De que não são felizes Alguns descobrem no final da vida Outras descobrem no meio do caminho E outras nem descobrem Descobri que o amor não aprisiona Ele liberta Assim como a arte A arte liberta E não preciso nem dizer Que é um imenso prazer É uma delícia interpretar a Lívia Sempre momentos de faíscas Entre Lívia e Patrícia Lívia e Patrícia e Carlos Eu adoro É realmente um grande prazer Ainda mais contracionando com grandes atores Que eu admiro muitíssimo E correndo junto com a nossa diretora Ivi Cozendei Que nos auxiliou ao máximo E não preciso nem dizer Que a experiência Nesse momento pandêmico A gente conseguir realizar Uma produção de audiovisual Foi um marco Foi um marco na minha vida Na minha carreira Um momento muito importante Da gente conseguir Estar em atividade De forma independente Fazendo tudo através de um celular E na garra Na coragem Na vontade E eu sou muito feliz Obviamente tomamos Todos os cuidados necessários E eu fico muito feliz Com o resultado Fico muito feliz De 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 que as pessoas estejam assistindo E se identificando Com Lívia Com Patrícia Com Lucas Enfim Personagens que ainda Tem muita coisa Pra contar Pra mostrar pra vocês Pode Podem ter certeza Que ó Tem história ainda Pra vir Viu Mas você só vai conseguir Entender o que eu tô falando Se você assistia No canal Ivi Cozendei Todos os nossos episódios Da websérie Patrícia É isso mesmo Um trabalho Todo gravado Por um iPhone No qual eu tenho Muito orgulho Desse projeto E é por isso Que eu convido Todos vocês Pra assistirem A websérie Patrícia Lá no meu canal Ivi Cozendei Essa primeira temporada Linda Feita com muito amor Com um elenco Maravilhoso Super disciplinado Amoroso E conectado Com a história Graças a Deus Tomamos todos Os cuidados possíveis Durante a quarentena Ninguém foi contaminado Nem antes Nem durante E nem depois E por isso A gente tá muito feliz Que deu tudo certo Pra contar essa história Pra vocês Fico muito feliz Obrigada Ivi Pela oportunidade A Ivi Que é uma grande atriz Uma grande artista Uma cantora incrível Uma mulher forte Dedicada E que tornou isso Tudo possível Então muito obrigada E obrigada a galera Aqui do canal Que tá assistindo Beijos E até mais Então você quer saber O que tá acontecendo O websérie Patrícia No canal Ivi com Zenday Um beijo Então vai lá Vem maratonar Patrícia Patrícia no canal Ivi com Zenday Um abraço A gente tem certeza Mas tá surgindo Mas tá surgindo muita coisa E assistindo muita coisa Porque vai ter segunda temporada Assistam a primeira Que já tá aqui embaixo Nesse link Apoie a série E se prepare pra segunda Porque eu tô muito ansiosa Beijão E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri